Maria, quantas horas o cargo do comissionado da educação trabalha por dia e por que tem alunos aqui na Câmara de Vereadores desde as 10 horas da manhã? Hoje é feriado. Os cargos do comissionado, a gente trabalha 8 horas diário. A legislação diz que ou ele trabalha 8 horas com intervalo de 2 horas ou ele trabalha 6 horas por vida. Todo cidadão acho que é conhecedor dessa questão. Uma pergunta é essa. Houve alguns cargos do comissão da legislação, dos vereadores, não sei se hoje é feriado ou a senhora convidou para eles participarem da reunião. É o seguinte, eu estou... E agora, se quiser responder, mas se não quiser, não é ele não. Bom, eu vou responder pelo seguinte. Eu acho que todo cidadão é livre e ele tem o direito de ir. Enfim, eu sou secretária e não sou ditadora. Eu estou na secretaria, eles têm cumprido o horário, o cargo horário é deles, mas eu não posso impedir nem o cidadão de se ausentar por uma hora ou duas horas em determinado relação a determinado assunto, não. Se eles quiseram vir, com certeza, não foi porque eu pedi que viesse, não. Até eu pedi que a casa dele existia, realmente. Não mais funcionários, não mais trabalho, né? Mas eu não posso impedir o cidadão de ir e vir o momento que ele precisaria, que o Tomás do Ministro seja um destapido. E como presidente, a Câmara está aberta. Para todo mundo, só não fiz essa pergunta, porque às vezes o aluno lá das escolas, desse pessoal que trabalha, pode ser que tem vezes o perdo de campo, porque o seu cidadão está recebendo o seu pagamento, não está lá fazendo o seu trabalho de um servidor público, daquela escola, da localidade, ou da sede do município, ou do outro estilo. Mas o senhor pode me apontar quem são os professores? Porque o professor que esteja aqui, com certeza, ele pode trabalhar no contrato do município. Não, não é professores, não. Gestores escolares hoje estão em reunião, estavam em reunião na Secretaria da Educação, discutindo o tema de jogos escolares, que a partir da semana que vem vai estar acontecendo no município de Santa Clomenha. Então, foi convocado pela Secretaria da Educação a reunião com o diretor de esporte, para que discutisse a questão dos jogos escolares. Então, assim, se eles estão em reunião, eles estão acobertados, sem nenhum problema, né? Eles fizeram aparecer aqui, eu não vou admitir que eles venham a casa ou não, no momento em que eles estavam em reunião. Ok, vamos para a próxima pergunta. Muito obrigada.